Bem, voltamos com o nosso boletim Garopaba da Hora. São agora 13 horas 10 minutos desta quinta-feira. A maré está subindo neste momento. Um detalhe importante, a maré está bastante suja, a água está muito suja. Devido a esse vento intenso, o vento está mexendo com as profundezas do mar, levantando toda a sujeira aí. E vocês veem aí que a maré está realmente subindo e muito. Olha aqui no canto da pedra, a maré está batendo pesado ali no canto. E está aí, o vento não para em Garopaba. Neste momento, a velocidade do vento está em 29 km horários, a temperatura 24 graus. Aqui foi Irani para o boletim Garopaba da Hora.